Música Inicio parabenizando todos os colegas que vieram do seu estado para participar do ato aqui na Adutora Nereu Ramo e agradecer aos parlamentares da Frente Mista do Serviço Público e convidar todos os servidores para participar do ato no dia 18 de março fortalecendo nossa luta em defesa do Serviço Público porque o governo trata a gente como inimigo e como parasita mas os parasitas não estão do nosso lado, estão do outro lado no sistema financeiro vamos juntos e estamos nessa luta para vencer e fortalecer o Serviço Público porque não há estado sem Serviço Público Música